1 Notícias em Correio 1 Notícias em Correio 1 Notícias em Correio 1 Notícias em Correio Tu tá com tocha aí? Eu tenho aqui Bota aqui perto Aparentemente embaixo é terra, então Tá com picareta de pedra aí? Aham Tenta quebrar esse bloco de ouro aí, porque eu acho que com a de madeira não vai. Ah, estraga. Então é de pedra, perde, né? Pera aí. Tem que ser de ferro, né? Eu tenho ferro em casa. Ferro aqui eu também já tenho. Vou botar ali e passar. Quer dizer, eu acho que eu morri. Não, tá aqui. Dá pra fazer. Pera aí. Ó, tem crafting table eu tenho aqui. Já fiz um aqui, já. Ah, o machadinho teu aqui também. Espera. Passar. Ó, o porco entrou. Ó, é você leva as estatuetas, Driega. Ó. Ah, que massa. Olha, tem o machadinho que tá aí no chão. Tá. Cálice restaurado. Ó, que legal. Aham. É bom pra decorar. Aham. Ó. Bonequinho. Estatueta primitiva de Steve. Que legal, cara. Tem stick aí? Tem. Fiquei com um. Então pega aqui os ferros, a picareta. Tá aí, ó. Eu joguei. Pega aí. Pega aí, pode fazer. Fiquei preso no quê? Pega aí. Boa. Eu vou levar essas estatuetas. É, não tá aqui. Ah, tá. Pensei que não tinha dropado. Ufa. Já ia falar. Opa. Ô, tamo rico. É ouro, é ouro, ouro. É ouro, é ouro. Agora fiquei encafifada. Não tem nada aí embaixo, não. Eu pensei que era uma armadilha, cara. Não é boa. Tem nada, não. Não, eu pensei assim, mas se for, já foi. Vamos quebrar essa bagaça aí e ver o que é que dá. Ó, quando você tira as coisas, os bichinhos que se botou ficam. Vou levar o baú, porque sabe como é, né? Vai levar até o baú do... Claro, né? Na pirâmide. Agora a gente vai ter que sair pra enfrentar aqueles bichos lá fora, cara. Tá tenso. Aqueles grandão não enfrentam mais, não. Aqueles eles doam no pé. Tem comida aqui. Depois da experiência que a gente teve ali, eu não achei legal, não. É, tem que... Tenha coragem. Pera aí. Tenha coragem, cara. Deixa eu olhar uma coisa aí. Tenha coragem. Eita. Ah, o lugar é pra cá, ó. Em direção às vacas ali, ó. Ainda bem que essas vacas não são assassinas. Boa. Olha lá. Ui. Olha o esqueletão lá. Um esqueleto usando a roupa de Frankenstein? Ele caiu dentro do treco lá dos bichos. Olha, ele vem, vem. É. Bora. Não quero nem contar mais com ele depois daquele outro. Ih, olha o buraco aqui pra não cair. Você precisa instalar o Dynamic Lights, cara. Olha só que massa. Eu tô com a tocha na mão e ela tá iluminando tudo. É, eu tenho que instalar baixo esse. Tá. Depois eu te passo os links aí dos mods pra gente... Pra você incrementar aí. Opa. Vem cá, filhão. Bora. Dá a gosminha que eu vou precisar pros pistões. O bem da hora ali. Interessante. Au. Isso que dá todo. Dá sem olhar pro chão, cara. Calma no buraco aí. Acontece isso comigo, cara. Só comigo que acontece. Tô indo. Ah, ah, tá ali, tô vendo. Tô indo, tô indo, tô indo. Hum? O que é isso? Olha, Dricka. O que, o que, o que? Olha. Cadê tu? Sai, 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 sai. Ah, olha que legal. Uma estatueta. Estátua do aldeão. Ela dá pra contar uma história do porquê tá aqui. Sei. Acho que, sei lá, viu. Será que ele tentou andar nesse poço aqui de bicho? Provavelmente ele morreu. Sai. Tá cheio desses bichos hoje, perturbação. Ah, é porque a gente tá no pântano também, Neto, que é o que na vida? Aqui é a casa deles. A gente tá abusando da hospitalidade deles. Pois eu sei. Porquinho aqui tem a roda, ó. Isso é bom, comidinha, né? Olha, um monte de porquinho. Estou indo em direção a um creeper. Cuidado. É extreme rios aqui, esse bioma aqui. Tá, vou assar uma carninha aqui porque... Oh, tem um lugar legalzinho aqui, cara. Vem aqui. Tá me vendo no mapa? Tô. Só tô terminando de assar uma carninha de porco aqui, que eu só tô com três corações. Nossa, quanto porco que tem no mapa, cara. Um monte. Aqui. Poxa. Mó show, oi. Olha que lindo esse lugar. Da hora. Eu gosto desse aí. Olha que pegou um gatinho. Você sabe que esses... Estátua de gato? Gravestone aí. Eu já joguei uma vez num servidor que você pegava essa estatueta e spawnava uns gatos. Tipo o gato morto, sabe? Amaldiçoado. Muito louco. Ih, tá legal aqui, ó. Pra fazer a casa por aqui nesse... Nessa planíciezinha aqui. É. Cercado de montanhas. Muita pedra, muito... Muito recurso, pelo jeito. Deve ter umas cavernas boas por aqui. E olha o interessante. Olha a visão daqui. É, né? Dá uma olhada aqui pra você ver, ó. A visão aqui é massa. Muito demais, né? Show de bola. Sério? Olha. Uma ravina? Deixa eu ver. Caverno. Olha ali. Opa. Já temos um de mineral aí, tá vendo? Pô, e como? Ó. Tá boa, tá boa. Deixa eu ver. Olha. É pequena, mas se a gente cavar lá pra baixo... É pequena, porque a gente tá subindo, né? É. Se a gente cavar... Ela tá desce ali. Vamos ver o topo. Olha. Que show. Olha, aqui tem mais coisa. E aqui dentro tem um lago particular, ó. Da hora. Deixa eu ver. Aqui é a lagoa particular, ali, ó. Uhum. A caverna. Massa. A gente pode fazer lá, no outro lado, ou aqui também, ó. Aqui também tem um lugar legal. Escondidinho. Da hora. Olha que massa esse lugar aqui também, ó. Uhum. Lava. Lava. Aí, tá vendo? Recurso de energia aí. O local deu bom. Tchau, mano. Tchau, mano. Uai. Fui andar sem ver, quase que eu me estrepo ali. Cuidado. Infuscolium. Olha os nomes dos bagulho. Infuscolium. Aí tem um outro aí que é... Prometeum. E Astral Silver. Temos um pântano normal aqui. Pântano... Um pântano... De Coralium pra lá. A gente vai precisar muito de Coralium. E a gente... Vai começar a pensar na exploração dos mundos. Dos... Das dimensões, né? Yeah. É... Ó, o local tá show de bola. Olha. Ó... Ori... Calcum. Chalcum. Ori-chalcum, sei lá? Ori-chalcum. Tá saindo umas... Tá saindo umas... Tá saindo umas... Cargando uma poeirinha. É, saindo umas partículas, né? É. Que estranho. Ó, o pântano. Uma florestinha normal aqui. Aquela toda azulada, esquisitona ali. Parece que alguém derrubou o Tintol em cima. E tem uma floresta ali. É. Ó, aquela primeira área a gente achou ali... Show. Bem na hora ela. Que logo aqui a gente vai ter o recurso também, se precisar de neve. Então vai ser show. Minério já deu pra notar aqui. A vontade. Só não vi ferro. Ferro aqui parece que... É escasso o negócio. Eu só fui abrir a boca, ó. Pra falar do ferro. Achei um... Aquele... É... Cascalho, é pó de ferro. Achei uns fósseis aqui, ó. Plante... Biofóssil. É isso aí. Agora é... Começar a construir. Isso, 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 isso. É isso aí. Tchau. Tchau. O que é o que é o que é o que é?